Uma horita e uma... Manhã. Manhã! High five! Yeah! Good job! Qual vai comer a horita? Uma. Este? Ok, então pode comer. Deixa a Luara abrir pra você. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. And there's nothing to hold me down Oh, Anna Julia Bom, gente, o que eu quero mostrar hoje pra vocês? O vídeo está super legal e o Álvaro vai desmontar o nosso quarto praticamente. Vocês vão ver o porquê. Eu vou lá mostrar agora pra vocês. A gente tinha planos de aquele móvel pintar. Acho que vocês lembram o móvel que eu estou falando. Eu vou lá mostrar agora. Eu vim aqui porque está um barulho da panela de pressão lá dentro de casa. E está bem claro aqui o solzinho. Aí eu tinha planos daquele móvel a gente pintar ele. Deixar ele bem bonitinho. Só que ele não tem tanto espaço dentro das gavetas. Elas são bem pequenininhas, fininhas. Está ocupando muito espaço e a gente vai colocar do lado de fora pra quem quiser passar e pegar. Doação. Alguém pega. E vai desmontar essa parte do quarto. Vocês vão ver como é que vai ficar o antes e o depois. Então bora lá que o Álvaro já está fazendo toda a mudança. Vou levar vocês lá pra vocês verem. Estou ansiosa. Quem está aqui com a gente brincando com o gatinho... Nena, vem aqui. Vem tá cá. Falou lá. Hoje você está na casa de quem? O Ala. O Ala? Quem é o Ala? Eu? Eu sou o Ala? Não, Nena. Eu sou Luarra. Como é meu nome? O Ala. O Ala? Ok, eu deixo. Você gostou do gatinho? Que? Gente, a Nena está apaixonada com esse pitoco de gente. E aí ela está brincando com ele aqui o tempo todo. Olha isso. Está vendo? Coisa mais linda. Coisa mais linda. Ali tem umas roupas dobradas que estavam secas. Aqui está o sofá. Olha isso, gente. O gato se derrama. Aqui está o móvel. A gente vai fazer algumas mudanças aqui nesse... Gente, esse vídeo foi gravado antes desse episódio que nós ficamos doentes e fizemos toda a faxina. Então foi gravado antes. Acho que uns 15 ou 20 dias antes. Por isso que eu estou mostrando ele só agora. O que vai acontecer nesse quarto? A mudança é... Vamos mudar de casa. Não entendi. Vamos mudar de casa. Vira aqui para eles verem. Espera aí, gente. Conta para a galera. Qual vai ser a mudança que vai acontecer aqui hoje? Vou tirar o móvel na vassoura. Como? Vou tirar no lixo. Vai tirar... Tirar ou vai jogar? Vou jogar no lixo. Vou jogar no lixo. Esse móvel... No lixo não. A gente vai deixar lá fora para doação para alguém que quiser, né? E o que nós vamos fazer aqui nessa parte? Vamos poner outro móvel blanco. Outro móvel? Sim. Então bora lá mostrar para a galera. Já está colocando as coisas em cima da cama. Já tiramos as coisas aqui. Hã? O que você fez? Não. Você fez? Você fez? Hum? Eu não entendi. É, esse vamos quebrar. Ó, tá vendo? A gente põe ela lá. Ele lá fora, alguém vai querer, com certeza. E o Álvaro fez o favor de usar a máquina dele aqui. Sim, por favor. Não, você pegou a máquina. Eu, isso, esse, isso, isso, esse. Não, a sua máquina fez isso. Ele pegou a máquina e colocou aqui, ó, para tentar raspar para ver se fica cor de madeira. Porque eu acho que com a cor de madeira fica linda, não fica, Álvaro? Lindo, manda travar, para mim é fácil. Doar para alguém, né? Doar para ali. É. E você vai ali? E esse imóvel vai sair daqui. Então vocês vão ver o antes e o depois e eu já mostro para vocês no piscar de olho. Né, Marito? Ó, gente. Já tá vazio. A Álvaro tirou as coisas de dentro e as gavetas. Porque as gavetas... Sem as gavetas fica mais leve, né, amor? Sim. Então, a gente vai levar... Ó, ele tá bem bom. E a madeira é muito boa. Então bora lá levar? Tá bom. É que tá leve, não tá faz lado, não. Nota via www.os lackos.stockens.org. E não afeta. Não afeta além da academia. Não há uma dúvida. Não há nome. Tá. Não há uma dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Só não há dúvida. Não há dúvida. Nesse lém problema veio. Não há dúvida, hein? E aí 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 E aí